E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Quer aprender a montar um belo sistema solar off-grid? Então, continue nessa aula. Essa é a aula 5 sobre montagem de off-grid do zero, onde hoje nós vamos aí te ensinar a montar corretamente as etapas de entrada das placas, passando pelos disjuntores, DPS, porta fusível, a bitola dos cabos, barramento superior, que é o barramento que vai unificar a saída dos controladores de carga, interligação do banco de capacitores no barramento superior, proteção, vamos te ensinar a ligação do barramento superior nos inversores e, consequentemente, indo para o barramento inferior, que é o barramento do banco de baterias, a formação em série paralelo das strings de entrada e mais algumas informações que você vai poder montar qualquer sistema solar off-grid. Então, junte essa etapa com as quatro aulas anteriores, que já está na playlist aqui, vai estar uma galeria, uma playlist de montagem de off-grid do zero. Vai lá, assiste. E gostando aí dessas aulas e desse vídeo aqui, taca o like, taca, 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 taca o like, não gasta nenhum centavinho, você ajuda o canal e recebe informação gratuita. E, antes de ir para a aula, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, se a gente está assistindo, toca o sininho, não é o sininho para dizer que o vídeo chegou e você vai lá participar do salve ou vir simplesmente assistir a aula. Nessa etapa, pessoal, agora a gente fixou trilhos para começar a instalação de disjuntores DC, DC, DPS, porta fusível. Aqui, essa parte de cima, vai ser a entrada das strings. Nós vamos colocar aí as strings solar através dos disjuntores DC, DPS e indo para os controladores. E aqui na parte de baixo, a gente fixou um trilho para colocar os disjuntores de saída AC, relé digital, relé de retardo, a complementação da automação com ATS. A gente vai montando agora aos poucos e informando para vocês, mostrando como é que faz a ligação desses dispositivos aqui no sistema. Com os disjuntores e os DPS já fixados, agora a gente vai começar a fazer a ligação aqui para os controladores de carga. Aqui a gente colocou esse barramento, vai ser o barramento do aterramento. A gente vai ligar aqui os DPS, o aterramento dos DPS aqui no aterramento e depois desse aterramento, a gente vai puxar para outra barra de aterramento geral, que a gente tem aqui só um fio terra exclusivo para o sistema de energia solar. A gente separou aí o aterramento da casa e o aterramento do solar e vamos fazer a ligação do barramento aqui da entrada das placas, que vem do DPS para esse barramento e esse para outro barramento que tem uma barra exclusiva para isso. nós temos os portas fusíveis solares, já estão com os fusíveis aqui. A gente vai passar um string, o fio positivo de um string pelo porta fusível para ir para o disjuntor e o fio positivo da outra string pelo outro fusível para ir para o outro disjuntor. Um disjuntor e um DPS para um controlador de carga, um disjuntor e um DPS para o outro controlador de carga. Vamos fazer agora as ligações físicas aqui e dar uma revisada. Vejam pessoal, vamos fazer a ligação aqui da entrada dos painéis fotovoltaicos, cabo de 6mm, não precisamos mais do que 32A na entrada porque entra com a tensão mais elevada e a corrente maior vai sair aqui para as baterias. Então, cabo de 6mm, estamos colocando terminais aqui nas pontas e vamos ligar a entrada das placas solares aqui do controlador até a saída do primeiro disjuntor. Vai funcionar o primeiro disjuntor com esse DPS e os portas fusíveis. Depois vamos repetir a mesma ligação no outro controlador. Confirindo aqui mais uma etapa, primeiro disjuntor, conexão aí das placas fotovoltaicas na entrada do primeiro controlador. DPS do primeiro disjuntor, agora só falta fazer a conexão dos terminais positivo e negativo aqui na parte de baixo do disjuntor e aqui em cima é onde vem as placas. Mas antes das placas chegarem aqui vai passar por um porta fusível. Mesmo a coisa aqui, o segundo disjuntor para o segundo controlador na entrada dos painéis fotovoltaicos. DPS, os dois com o aterramento ligado no barramento de aterramento e o barramento de aterramento ligado aí na barra de aterramento do solar. Agora vamos continuar a ligação dos DPS para as saídas dos disjuntores. Vamos lá pessoal, mais uma etapa concluída aí da nossa instalação da entrada das placas. O que foi que a gente fez aqui? Agora a gente fez a ligação dos DPS corrente contínua aqui na saída dos disjuntores. A gente pegou aqui o terminal positivo do DPS e ligamos aqui na saída do disjuntor que vem das placas solares o negativo do DPS no negativo do disjuntor. Aqui nesse disjuntor, lembre, no negativo aqui desse disjuntor, desse disjuntor que vai para esse controlador, veja o caminho, disjuntor ligando aqui na entrada das placas do controlador de carga. Positivo e negativo do disjuntor na entrada das placas do controlador de carga. Aumentar aqui. E aí em paralelo com essa saída do disjuntor paralela com o DPS. E aqui a saída terra do DPS que vem para esse barramento aqui de aterramento. Tanto do DPS 1 quanto do DPS 2. E esse barramento aqui vai na ligação do barramento de terra da energia solar. Está lá o fio terra ligado na barra de aterramento da energia solar. As placas para entrar aqui o negativo das placas vai vir direto aqui. E o positivo das placas não vem aqui para o disjuntor. Antes ela vem aqui para esse porta fusível. Aqui é um porta fusível, veja. E aqui dentro tem os fusíveis solares. E aí a corrente desses fusíveis vai depender do seu dimensionamento. Aí o positivo da placa vem aqui um positivo e passa aqui de baixo para a entrada de um disjuntor do controlador 2. O outro fusível aqui vai vir o positivo da segunda string e entra aqui no segundo disjuntor que vai para esse outro controlador. Ou seja, os positivos das strings estão passando pelos fusíveis e os negativos vão direto aqui nos disjuntores. Veja, aqui tem um string já colocado. O negativo da string da placa vem para cá e o positivo da placa antes de vir para o disjuntor vem aqui. Entrou no porta fusível um fusível aqui e saiu aqui na placa na string da placa. A outra eu vou fazer do mesmo jeito. Como a outra não está nenhuma string ligada eu vou botar o positivo da outra string aqui e vem aqui para o disjuntor depois do porta fusível e o negativo desse outro disjuntor vai direto na string da placa. E aí a nossa entrada de placas já está praticamente pronta. Só falta fazer essa ligação aí da string 2 aqui. Porta fusível o positivo no porta fusível e o negativo aqui no disjuntor 2 do controlador 2 e aqui controlador 1. Dos controladores como vocês podem ver já estão ligados aqui a saída para a bateria vai para um barramento negativo e um barramento positivo. Está saindo direto aqui o negativo das baterias direto para o barramento e o positivo dos controladores de um passa por um disjuntor DC o positivo do outro passa por o disjuntor DC e depois vem para o barramento. Se eu desligar aqui desconecta na verdade estava desligado estava desligado e eu liguei se eu desligar aqui interrompe o envio de corrente dos controladores para esse barramento agora eu vou ligar também esse barramento dos inversores esses inversores vão ficar interligados é um inversor 127 volts um inversor 220 vou interligar aqui mais e mais menos e menos e vou puxar para esse barramento a única coisa que eu vou fazer é isso aqui antes de ligar o barramento negativo aqui no terminal negativo do inversor eu vou colocar um shunt entre eles entre o barramento negativo e o negativo dos inversores vai um shunt para que esse shunt eu vou colocar aqui um monitor de corrente contínua que vai até 100 amperes para ele me dizer atenção que os controladores estão mandando aqui para o inversor e a corrente que esses barramentos estão enviando para o inversor eu vou ter dois monitores descer 1 monitorando toda a corrente dos dois controladores e a tensão que está indo para os inversores e para o banco de bateria e eu vou vir com outro barramento que vai ter outro barramento vai ter outro monitor de corrente contínua que é de 300 amperes porque da bateria para os inversores eu preciso de mais corrente então vou botar um 300 amperes aqui embaixo para dizer quanto de corrente eu estou enviando para os inversores e vai ter um monitor de 100 amperes dos controladores para o inversor 100 é suficiente 40 amperes 40 no máximo eu mandaria 80 e minhas placas não dá nem isso dá em torno de 60 amperes então não precisa nem usar um fio muito grosso um de 16 milímetros entre o barramento dos controladores para cá já dá porque se eu precisar de mais corrente ele não vai puxar dos controladores vai puxar do banco de baterias então o fio grosso viria de lá vamos continuar aí praticamente concluída a parte de entrada das placas fizemos também a ligação dos inversores ao barramento dos controladores vejam como a gente está trabalhando aqui com dois inversores 220V 127V a gente jampeou aí as entradas dos inversores com um cabo de 25 milímetros negativo de um inversor com negativo do outro e puxamos esse mesmo cabo de 25 milímetros aqui para o barramento o positivo direto no barramento e o negativo dos inversores veio para esse resistor chante quem conhece é uma barrinha de ferro onde a gente vai ligar dois fiozinhos aqui num fatímetro amperímetro DC para ele monitorar essa corrente então ele monitora através do negativo então antes do negativo do barramento dos controladores os controladores mandam toda a sua energia para os dois barramentos negativo e positivo que estão aí também interligados com os capacitores em 24 volts sistema de 24 volts e desse barramento aí desce para o inversor e onde é que o banco de bateria vai se encontrar vem as baterias vai para o barramento da bateria e o barramento da bateria a gente faz a ligação nos inversores e aí a gente coloca entre a bateria e o barramento ou entre o barramento e os inversores a gente coloca o disjuntor DC de alta corrente então a ligação aí dos inversores com cabo 25 milímetros que está folgado porque eu vou botar aí no cabo de 35 milímetros por barramento para ir para o banco de baterias está ligado aí os inversores nos barramentos e depois a gente faz um vídeo específico ensinando a montar esse wattímetro amperímetro DC que vai ficar monitorando aí a tensão dos controladores e a corrente que esses dois controladores mandam aqui para os inversores e consequentemente para o banco de baterias terminamos aí mais uma etapa de entrada das placas já tem um conector aqui para entrar uma string uma não na verdade um controlador vai receber três strings em paralelo e para isso a gente vai utilizar um cabo para essa finalidade que é esse cabo aqui Y de três vias esse controlador aqui vai pegar três strings um string com duas placas de 150 outra string com mais duas placas de 150 em série outro string com mais duas placas de 150 em série ou seja vão ser três strings de duas placas de 150 em série aí a gente vai colocar essas placas de 150 em série em paralelo aí vai ficar 300, 300, 300 tem uma variação que dá duas de 150 300 duas de 160 320 uma de 150 com uma de 160 310 ou seja 930 watts entrando aqui três strings em paralelo e a outra não a outra entrará um string com uma placa de 665 então depois a gente fala sobre a corrente aí desses disjuntores mais especificamente mas já dá para notar que essa string aqui que vai entrar três em paralelo três cordas de placas em paralelo vai ser o de maior corrente hoje o sistema vai ser 888 3x8 24 e isso é a corrente baixa mas a corrente de pico pode chegar nova ou seja 999 3x9 27 então a gente colocou aqui um de 32 amperes até porque a gente colocou aí na corrente máxima porque a gente ainda pode colocar mais um string e esse aqui como vai ser uma corrente mais baixa vai entrar uma placa de 665 a corrente não passa aí dos seus 18 amperes então a gente colocou um de 25 amperes descer nesse lado aqui finalizando essa etapa aqui da ligação dos disjuntores DPS porta fusível e das strings veja como ficou aqui nosso controlador de carga 1 disjuntou um DPS 1 e um lado dos porta fusíveis com essa string do controlador 1 a gente veio para cá e identificou aqui controlador de carga 1 nessa entrada vai o conecto Y aqui de 3 entradas para colocar 3 strings de mais ou menos 300 watts 320 310 300 watts tomando 930 e 1 string a outra ficou controlador não DPS 2 com disjuntor 2 passando pelo porta 2 do porta fusível com string 2 essa string 2 veio para cá e a gente identificou como controlador de carga 2 a entrada temos 2 entradas de controlador de carga a 2 e a 1 essa aqui não precisou de conecto Y porque vai apenas uma string que é essa verdinha aqui com 665 watts em placas finalizando aí nossa etapa de instalação do novo off grid com DPS porta fusível entrada de strings ligação entre os controladores e o barramento entre os disjuntores e o controlador entre os barramentos e o inversor e a próxima etapa agora a gente vem do banco vamos montar o banco de bateria os bancos de baterias primeiro chumbo ácido depois life PO4 vamos integrar os dois no sistema e fazer a ligação dos equalizadores de bateria todo o cabeamento entre o banco de bateria se disjuntou e depois automação para a gente continuar a montagem do nosso off grid chego 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 momento do salvo primeiro agradecer vídeo passado foi aí recebi os comentários de parabéns pelo meu aniversário que foi dia 28 41 aninhos todos os amigos foram lá tanto no vídeo quanto na postagem desejaram seu parabéns a todos vocês grande abraço muito obrigado vocês são muito importantes aqui no canal na verdade é o motivo da existência do canal trazer conhecimento gratuito quebrar o monopólio para vocês amigos inscritos tem muita gente que valoriza poucos pouquinhos não faz parte do jogo mas a todos vocês grande abraço Deus abençoe mais e mais antes de ir para o salve ver aqui quem for os caba-mão os amigos inscritos que pedirem seu salve quero agradecer ao amigo membro do canal Genilson cadê Genilson chegou do outro lado tá você que tu tá é cego Genilson Nascimento que organizou a lista do sorteio dessa bichinha ele foi lá tem uma postagem sobre esse sorteio aqui e ele foi lá e organizou pegou todo mundo que tinha já escolhido a dezena fez uma listinha botou tudo na ordem facilitou para quem ainda não escolheu para ir lá e escolher a sua dezena portanto você é membro ainda não foi lá na postagem dizer qual sua dezena vai perder uma plaquinha dessa um MS 135 watts monocristalina olha olha o kitzinho que vem nela fecha vira a malinha essa plaquinha monocristalina 135 watts tem cabinho tem a centralzinha aqui saída USB comum USB turbo USB tipo C saída direta de 12 volts para 12 volts na verdade tem uma saída aqui ela passa a atenção da placa chega até 19 é 20 que dá para ligar até notebook e tem essa saída direta da placa que é para ligar num controlador de carga vai tudo na bolsinha aqui já está organizado aqui ó tudo na bolsinha quem ganhar sendo endereço só atendido pelos correios no Brasil vou mandar sem nenhum custo e aí você que não é mesmo vai deixar de participar ajuda o canal com 7,99 por mês um picolé e ainda participa do sorteio ganha um negócio só uma plaquinha dessa hoje na Banggood que foi a Banggood que enviou para a gente naquela época do vídeo foi quase 900 reais já tira uma bichona dessa aí é grota pois é e como é que vai para ser membro clica aqui seja membro assina e escolher aí participar desse de outro sorteio que vem no canal que ainda ajudou o canal vamos ver a Marcelo tem o papel com o nome do povo do Salve cadê cadê nosso amigo Fabiano lá de Ubatuba São Paulo Ubatuba é da praia né grande abraço cheque 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 nosso amigo Sérgio membro do canal lá de Ariquemes Rondônia grande abraço uma badalada para Sérgio quem mais nosso amigo Eudes de Paracuru no Ceará Eudes Ribeiro grande abraço badalada para Eudes também nosso amigo Sérgio Ferreira Oiê Loiê Tribomão São Gonçalo Rio de Janeiro nosso amigo Jorge Gilberto lá de Realengo Rio de Janeiro nosso amigo cadê Jorge Prazão lá de Manaus na Amazônia vamos fazer um sistema de 48 outro amigo nosso amigo Adalb Adalb não é o nome não lá de Barreiras na Bahia e nosso amigo Antônio Nilsson Júnior de Porto Velho lá em Rondônia Rondônia um grande abraço a todos os amigos não esquece final de semana vou deixar um link aí no comentário fixado super promoções aí no AliExpress muita corra com desconto clique e dá uma conferida no comentário fixado acho que vou deixar na descrição do vídeo também olha bichinha quem vai ser o vencedor vamos ver aí a resolução no próximo capítulo tchau 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 tchau